Começo do pesadelo Olha isso aí Olha a caída Dessa porra Ave Maria Aqui ó Quando eu giro o mundo É nóis, só girando Tá tudo preto Nossa E lá vamos nós Aqui ó Calé Aqui ó É gira Tchau Ah, é muito fraquinho isso daqui Não, tem que sair no pinote agora Só filmando Visual da... Já vi vocês por aqui Eita porra Ave Maria, meu Deus Que nóis vai despencar a ladeira abaixo Dessa merda Ai caralho Pô, não vai cair? É fraquinha Eita preula Nossa, curva louca Não cai, velho Que pena Tinha que dar uma despencada Garotas Não Eita porra Não, não, não Não, não fala que vai cair não Aaaaaaah Ai começou Huuu Wooo! That's so nice! Aiêêêêêêêêêêêêêêêê! Ai meu Deus! Vai lá, vai lá! Ah! Aaaaaaay! Uuuuh! É NOOOOOOOOOOIS! Vira pra frente, vira pra frente! Vira pra frente! Zig zag! Nossa! Ai meu Deus, vai cair, vai tombar o negócio, ai meu Deus, ai meu Deus, agora vai descer, olha a foto, olha a foto, olha a foto, olha a foto. Olha a foto, 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 olha a foto